Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se mais lembrando, mano, que se você gostou, como é um ano de aí dentro, então você tem o direito de escolher o melhor vídeo do ano. É o que vai acontecer, aquela pessoa que botou mais esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo nos comentários. A gente vai falar, a gente vai dar pra eu fazer o nome do indivíduo no próximo vídeo. É uma retrospectiva curva de um vídeo que a galera escolheu, né? E, vamos botar o nome da pessoa que pediu. Isso, ele quer saber do Natinho, do grupo, né, todo mundo aí assistindo, qual é a expectativa dele pra ir com a gente e pras pessoas aí, se vai dar certo ou se não vai. O famoso é interessante, agora, o que eu vogo é que todo mundo se divirta. O que eu vogo, mano? Eu vogo, tu voga, o jogo vai me vogar, vai. Eu vogo, tu voga, ele voga, nós voga. Agora tu troca o B pelo B. Eu vou colocar no meu. Oi, obrigado. Eu sou o B. Eu sou o B. Eu sou o B. Eu sou o B. Então, esse foi o nosso aí dentro de um ano. Sei que a gente podia ter feito mais, podia ter feito melhor. Mas, no momento, a gente tá preparando nosso tempo pra produzir o que vem pela frente. Nesse momento, além do cenário novo, eventos, novos vídeos, novas ideias, participações especiais que a gente vai passar a ter esse ano. Então, se você quiser participar, não nos perturba porque a gente não vai te chamar. Viu? Se a gente precisar, a gente entra em contato. Outra pessoa, como você não. Aí dentro, 365 dias. Por quê? Porque eu não gosto de botar um ano. Porque é um número muito pequeno, é pra dar um 365. Vai lá, senhora. Obrigado por mais um ano com a gente. Você que curte, você que não conhece a gente, conheça. Você quer pegar o nosso ano, assista todos os vídeos e aí você pode dizer que você passou um ano com a gente. É o nosso ano e ficou nem coisa. Ele tá com medo de ter pegado a compartilhar seu ano. Se você quer pegar a nossa carreira, assista os nossos vídeos anteriores. É, é, é. Valeu, galera. Muito obrigado. Foi um ano legal. Os vídeos foram interessantes. Teve bastante conturbação, né? Com a gravação dos vídeos. Com meio de... De falta de... De... De um espaço. Mas agora a gente... Felizmente a gente estreou em 2015. Conseguindo esse espaço. E a gente vai produzir bastante vídeo pra você. Porque vem muita coisa boa em 2015. Nós fomos, 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 nós fomos. Ai, Deus. E aí você vai ficar aí com miniaturas dos vídeos que a gente já fez. As duas aberturas que já rolaram no decorrer desse um ano. Aí é aquele mesmo que corre de sempre. Tem qualquer coisa, vocês já sabem, né? É mesmo que nada. É mesmo que nada. Vamos deixar o nosso membro novo fazer o encerramento. De praxe, que é o encerramento mais paia que eu já vi pro vídeo. Puta que pariu. Natinho, faça o encerramento, Natinho? Naquele mesmo jeito que você fez, naquele outro vídeo. Faça o encerramento. Ai, Deus. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Tchau.